Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal Aquaponinha do Heré, eu sou Aya Marinho. Eu vou mostrar duas coisas, primeiro, a flor da paioba, linda, nós usa para a alimentação dos peixes e para nós comer, pessoal, olha, parece que vai nossa mais um aqui. Antes da gente ir para a segunda parte, deixa seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreva-se no canal, ativa o sininho, pessoal, agora vamos para a outra parte? Eu quero mostrar os peixes, esse daqui é o Barnabé, ele é uma carpa, ó, esse daqui é o Michelangelo, um quindio, um aranje boa. E vocês já conhecem o Humberto, o cara do rio. Parabéns, Humberto. Peixes. Tchau, fui. Agora, ativa o sininho. Me perdi. Vou mostrar o Zéu de gravação, tô só. Tchau, 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 tchau.